Retirar toda a quantidade de cristal necessária para poder fabricar as peças. Eu tenho que voltar nesse forno aqui várias vezes, retirando camada sobre camada, até chegar ao seu tamanho desejado. Dentro desse forno aqui tem um tanque feito de juros e pratários, chega de cristal líquido e transparente. Ali nós temos toda a quantidade de cristal necessária para trabalharmos durante o dia. O que nós utilizamos para anunciar o cristal diretamente com as mãos, nessa temperatura de 1.200 graus, é apenas jornal molhado. São várias camadas de jornais, elas ficam submersas sobre a água, não deixando assim que o calor da peça passe para as nossas mãos. Eu moldei esse cristal, eu estou olhando e saindo ali perto, eu vou assoprando, o cristal vai expandindo, ligando as laterais da rica, e deu o formato de várias ondas nessa peça. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar essa peça da ponta da cana, eu criei um ponto frágil, para que em pouco nós podemos fazer a transferência das canas, e eu dar o acabamento final para essa peça. Eu trabalho por etapas com essa peça, eu vou finalizar a primeira parte de baixo, para que em pouco nós podemos fazer a transferência das canas, e eu dar o acabamento final para o vaso. Todas as peças da loja são feitas com esse mesmo procedimento, tudo manual, tudo artesanal, uma por uma. Porém, se de uma peça para a outra, elas podem ter variações tanto no tamanho, quanto na espessura da peça. O cristal, ele é uma mistura de seis componentes, o principal é uma areia sílica, com mais cinco componentes químicos, eles são todos misturados, elevados àquele forno, a uma temperatura de fio 450 graus. Durante oito horas, após esse período, o cristal vai dar uma massa líquida e pastosa, apta a ser trabalhada pelo artesão. Aqui, então, eu finalizei a parte de baixo desse vaso, e agora eu vou fazer a transferência das canas, e eu dou o acabamento final para essa peça. O que nós vamos fazer agora, o artesano vai adicionar um pouco de cristal transparente na ponta daquela outra cana, esse cristal vai guardar na parte de baixo, nessa peça, somente para segurar. Nós temos todos os equipamentos da fabricação das peças, para a nossa segurança. Temos as mangas, para ter de calor no braço, os óculos, e se for necessário, divisamos as luvas. Como esses dois materiais estão em alta temperatura, eu vou guardar esse cristal na parte de baixo, nessa peça, e ali os dois materiais já se fundem. Agora eu faço mais um ponto de separação, para quando essa peça estiver finalizada, eu ter como soltar dessa outra cana. Nesse jato de ar, ele apenas parar de esfriar, acelerar o seu processo de solidificação. aqui eu vou molhendo agora no ponto de separação que eu vim bem no começo, onde vai ser a boca do vasco, ali vai dando um choque interno, que ela vai se trincando, vai fragilizando, eu dou uma batida nessa cana, as duas partes, elas se separam. O cristal é um material 100% reciclado, todas as suas sobras, elas são levadas a esse forno, para que possa ser derretido, e virar cristal lente novamente, mesmo com a coloração. Essa coloração, quando ela volta ao forno, a 1450 graus, ela some, evapora, o cristal lhe volta a ser transparente novamente. Se nós quisermos adicionar a coloração, uma peça, nós vamos nesse compartimento de laranja aqui, na direita de vocês, vamos com os óculos em forma de pó. Cada óxido, cada pó vai gerar um tom de cor. Para adicionar a cor na peça, nós vamos fazer um desse pó, esse óxido, em cima do cristal transparente, devido a sua alta temperatura, esses dois materiais, se unem, se fundem, se transformam em cristal colorido. Você pode utilizar o cristal derretido na cor, e são esses bastões aqui, à esquerda de você. Essa peça que eu estou finalizando, foi feita com aquele bastão. Aqui o artesão vai adicionar um pedaço desse bastão, ele já voltou na frente do forno, que ele adiciona na ponta da cana, ele vai derreter esse bastão, depois ele vai retirando várias camadas de cristal transparente, até chegar ao tamanho de fabricar a peça. As ferramentas que nós utilizamos na fabricação das peças, elas são as mesmas desde o seu surgimento, lá na Idade Média, na Ilha de Mourão, na Itália, até os dias de hoje, são as tesouras, as pinças, as espátulas, entre outras ferramentas que nós utilizamos, elas dêem os mesmos tamanhos, e os mesmos formatos naquela época. O tom de cor dessa peça, que eu estou finalizando, vai precisar ficar ao verde. Essa cor, você vai dar de perceber, quando a peça está totalmente fria, a temperatura, ela influencia o tom da cor. Aqui eu volto novamente, com essa peça ao corpo, ela vai sair em estado líquido, novamente. Eu tenho em torno de um minuto e meio, e dois minutos, para trabalhar com essa peça. Ela já vai se suridificando, e eu vou dar os formatos finais dessa peça. Na loja também, eles têm o setor do laser, que eles entendem desenhar, que vocês têm 3D no cristal maciço. Temos também o setor da lapidação, onde faz a lapidação ao vivo, nas taças. O setor do maçarico, onde faz artesanato em miniaturas, e as joias de furando. O setor do jato de arena, vocês podem personalizar a sua peça. E o setor da semi-joia, com mais de 4 mil peças, todas com hora de garantia. essa peça vai passar para uma etapa de recosimento e resfriamento. naquele forno mais alto lá, na direita de vocês, chamado Archa, ela vai ficar na temperatura comprovada, 480 graus. Durante 12 horas, todas as peças que nós aplicamos hoje, só sairão naquele forno lá, somente amanhã. quando eu soltar esse vaso, nessa peça, por exemplo, na parte de baixo, vai ficar uma sobra de cristal. Essa sobra, amanhã, depois de fria, ela vai ser cortada, lixada e polida. Aí a peça vai estar completamente pronta. Aqui eu vou demonstrar a temperatura que essa peça se encontra. Pelo menos 500, 600 graus de temperatura ainda. Essa foi a técnica do sopro. Em nome da Cristal, eu agradeço muito a visita de você. Convido a você a conhecer o nosso show, verificar o vaso pronto e todas as outras peças que interessa a mesma técnica. Sejam todos bem-vindos, tenham uma boa tarde, um bom passeio e um feliz ano novo para vocês, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado.